Olá, que a paz esteja com todos. Está entrando no ar, mais uma vez, o programa Vencendo a Crise, na voz do pastor Júnior. Vencendo a Crise. A crise é um momento de dificuldade. A crise é um momento que eu estou vivenciando. Aquilo que não está me fazendo bem, aquilo que às vezes vem sem avisar. Mas Jesus veio para dar uma força espiritual, uma estrutura espiritual para suportar o problema. Toda crise tem um propósito. Jesus disse que as aflições desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada. As experiências de vida, as dores e as aflições trazem para cada um de nós um peso de glória. Nós aprendemos na dificuldade. E o Eclesiástico diz que há mais proveito na luta, no velório, do que em uma festa. Porque no velório há uma reflexão da vida. No velório há uma pontuação no sentido vida. Aonde eu reflito na minha questão. Qual o meu propósito? Qual a minha finalidade nesse mundo? O que eu vim fazer na terra? Eu nasci com qual finalidade? Apenas trabalhar? Ser responsável? Ser chefe de família? Ou dona de casa? Conquistar as coisas no mundo? E nada mais? Então, todo momento de dificuldade, nós crescemos. Nós já ouvimos falar em grande ditado desse tipo. A vida é uma verdadeira escola. E nós aprendemos na dificuldade. Ninguém aprende na festa. Ninguém aprende bebendo. Ninguém aprende passando a noite em bailes. Nós sempre os aprendemos na dificuldade da vida. E Deus, Ele disse que Ele enviou o Seu único Filho amado por amor de nós. Porque o nosso Deus, que é o Pai Nosso, Ele sabia que nós não teríamos capacidade de suportar as aflições desse mundo. Somente com essa fé em Jesus Cristo. Somente com essa esperança, nessa divindade, que eu vou conseguir me levantar. Que eu vou suportar e superar os obstáculos pela palavra de Deus. Então, você que está agora me assistindo, eu creio que Deus ia falar com você. Deus, Ele quer te levar às águas tranquilas, aliviar o teu sofrimento, te dar uma nova percepção de mundo e da própria vida. Porque toda luta, ela tem uma aprendizagem. Mas requer visão espiritual e discernimento. Eu tenho que saber que a graça de Deus está comigo. E eu tenho que ter uma aprendizagem que o problema não vem para me destruir, não vem para me matar. Mas sim para me levar para mais próximo de Deus, para me preparar para coisas piores e para me levar a uma grande aprendizagem de vida. E é por isso que o pastor Carlos Júnior está aqui, para te levar a palavra de Deus. Para te direcionar até chegar ao caminho da paz. Jesus, Ele disse, vos deixo a paz, mas não é a paz que o mundo dá. Essa paz é uma paz interior, é uma paz que não depende da minha condição. Se eu estou bem financeiramente, se eu estou com problemas ou sem problemas. É uma paz no sentido estado de espírito. Um espírito equilibrado. Uma consciência tranquila. A nossa consciência ligada em Deus. Consciência em Deus. Aonde eu descanso nas asas de Deus. Aonde eu descanso debaixo da mão poderosa do Pai. Aonde o mal, Ele não me tenta. O mal, Ele tenta agir sobre mim, mas eu sou vencido. E quando eu estou, e eu sou superado, eu supero esse problema. E quando eu estou em grandes situações, ou em uma crise muito grande, eu não me abalo. Eu não me entrego. Eu não questiono. Eu não olho para trás e nem me rendo ao problema. Em Deus, eu busco força. Eu oro. Ele me fortalece. E eu supero o problema. E é isso que Deus quer fazer sobre a sua vida. De repente, você se encontra nessa situação. Você se identifica hoje com uma pessoa sofrida. Com uma pessoa rejeitada. Com uma pessoa que está hoje vivendo uma grande crise financeira. Se encontra hoje em uma infernidade. Até deseganada pelos médicos. Mas Jesus, Ele veio para trazer esperança. Aonde não tem esperança. Ele veio para dar vida aonde tinha morte. A morte espiritual. Ela é pior do que a morte física. A morte espiritual é quando eu, em mim, não vejo esperança. É quando em mim eu não vejo força. É quando em mim eu não tenho alegria de viver. Eu não tenho prazer naquilo que eu faço e naquilo que eu sou. Eu me identifico como um fracassado. Uma pessoa triste. E começo a questionar a Deus em duas linhas. Por que eu estou passando por isso? E depois eu olho para Deus e falo. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Normalmente, quando nós estamos assim, isso mostra o quê? Que há um distanciamento desse Jesus Cristo. Há um distanciamento dessa comunhão. É quando eu estou vivendo pela minha própria força. Vivendo pelo que eu acredito que eu posso fazer. E não é assim que se resume uma vida de um ser humano. O nosso Criador. Deus é um deuteísta. Ele criou e Ele está com a criação. Ele está cuidando de nós. E Ele cuida de você hoje. Ele te anima. Ele te levanta pela palavra de Deus. E eu estou aqui como instrumento para te abençoar. Eu estou aqui para levar você que me assiste a ter um encontro com Deus. A ter um encontro com esse Jesus. Não o Jesus da religião. Jesus não teve religião. Jesus não foi católico, não foi evangélico, não foi adventista. Não foi espírita. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Ele veio anunciar a comunhão pela fé. Religião é religar. Religar a nossa alma diretamente a Deus. Se nós temos hoje comunhão. Se nós podemos clamar e orar a Deus hoje. É através de Jesus Cristo. Porque é Ele que fez essa ligação. E é por Ele que nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. E eu creio que ela vai te abençoar poderosamente. Mas para isso nós precisamos de uma palavra que com certeza você já deve ter ouvido muito. Fé. A fé. Fé é quando eu estou em um problema. Aonde eu não tenho saída. Aonde eu não vejo esperança. Aonde aquilo que está me dominando eu não vejo mais o fim. Eu não consigo vencer a bebida. Eu não consigo vencer a mágoa. Eu não consigo vencer a crise financeira. Eu não consigo vencer os meus sentimentos carnais, extintos, a tentação. Eu não consigo vencer as crises do meu passado. São coisas que precisa de fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Fé em Deus. Fé que eu posso superar as marcas do passado. O maior campo de batalha não está lá fora. O maior gigante não está lá fora, irmãos. O maior gigante está dentro de nós. E nós precisamos vencer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que muitos deles são negativos, porque se procede da carne. Agora, quando eu elevo o meu pensamento a Deus, eu começo a desenvolver minha fé. Como o apóstolo Paulo disse, é de fé em fé. E eu estou aqui para te levar a ter um crescimento espiritual em Deus. Eu estou aqui para mudar a tua situação hoje pela fé. Eu vou anunciar o reino de Deus e nós vamos crescer juntos nessa hora em entendimento e graça. E eu te convido a meditar na palavra que está em primeira reis. Nós vamos meditar logo, logo. Depois do intervalo, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. E eu creio que Deus nós vamos ter dificuldades. E eu crespo. E eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. E eu creio que Deus vai te abençoar poderoso. Obrigado.